Imagina Jesus entrando agora na sua casa, na sua vida e no seu coração. Sei, é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Eu sei, é bem assim, é tão difícil suportar, o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir, a única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrorar. Derramou seu sangue, carmesim, por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer, hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os seus inimigos, que ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer. Ele estava caído e derrotado, hoje está de ver, fortificado. E você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que o vencedor. Só o Senhor é Deus, adore. Se Deus é o Senhor, aleluia. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que o vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu o Seu único Filho pra morrer por nós em vão. Outrora derramou seu sangue, carmesim, por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer, hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reguei, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os seus inimigos, o meu Deus sempre esteve comigo. Eles vão te olhar e vão dizer, como, como isso pode acontecer. Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que o vencedor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se considere muito mais que o vencedor. Em Jesus, o vencedor. O vencedor. O vencedor. O vencedor. O vencedor.